Olá, eu sou Ana Paula Alves e essa é a Trevitro Colos, o nosso canal de comunicação com você cliente que gosta dos nossos produtos e quer saber a melhor forma de utilização e tendência no mercado da arte e artesanato. Vem com a gente que você vai aprender muitas dicas. A nossa dica de hoje é um arconrelógio, que pode ser uma peça decorativa ou até mesmo um utilitário. Nessa peça a gente vai trabalhar envelhecimento, vamos trabalhar um provençal, vamos trabalhar também uma textura. Para início, eu vou primeiro preparar o estêncil para vocês. Como a gente precisa de um tempo de secagem do estêncil fixo, eu já vou prepará-lo aqui, tá? Então a gente pega o nosso estêncil, sempre forra a superfície que você estiver trabalhando. Então a gente faz o teste na bandejinha para ver se ele está borrifando certinho, dá uma distância e aplica no estêncil. Esse produto vai permitir que seu estêncil não se mova na hora da aplicação da textura. Então, ele precisa de um tempo de secagem de pelo menos uns 10 minutinhos, por isso que eu estou fazendo o primeiro. Ele vai ficar aqui descansando enquanto a gente faz o preparo da peça. Para início da nossa peça, eu vou mostrar para vocês dois tipos de preparo. O preparo para o fundo escuro, que é onde nós vamos fazer o provençal, e o preparo de fundo claro, que é onde eu vou fazer o envelhecimento, tá? Então eu vou iniciar pelo preparo de fundo claro. No fundo claro, eu vou começar com a base para artesanato. Você sempre vai utilizar a base para artesanato quando você for fazer peças com tintas claras, tons bem pastéis, clarinhos, a gente aplica a base para artesanato. Aqui ela vai servir também como base para o meu envelhecimento, tá? Então a gente vai aplicá-la. Aqui eu vou fazer a aplicação de rolinho de espuma. Para o conforto da gente, né? Matiza bem a base no seu rolinho e faz a aplicação em toda a peça. A secagem é bem rápida, ela é a base de água. Então a lavagem do seu rolinho é normal, com água ele tem um detergente neutro. Não há necessidade nenhuma de aplicação de algum tipo de solvente. Só água e sabão. Eu vou deixar ela secando aqui um pouquinho e já vou para a outra base do meu relógio. Notem que os dois já estão furados no diâmetro certinho. Agora eu vou trabalhar, no lançamento da feira da Trocolas, a gomalaca colorida. Aqui eu vou trabalhar com a gomalaca marrom, porque eu vou trabalhar um tom de tinta marrom também. Vou trabalhar o sombra queimada. Esse produto, diferente da base, é a base de um solvente. Então, depois da utilização, eu preciso lavar o meu pincel com um solvente Alpumix. Com uma demão de tinta você tem uma cobertura bem intensa sobre a gomalaca. Sem contar que quando você lixa, a peça tem um toque muito gostoso. Ela já fica bem macia também. A secagem, devido a ser base de álcool, a secagem é bem rápida. Ela evapora bem depressa. A madeira já vai absorvendo, né? Bem rápido. Ela é um produto para ser utilizado como preparo, mas se você quiser deixar ela com o selante e aplicar um verniz por cima também, é permitido. Fica bem bonito. Porque a gente continua vendo os veinhos da madeira, a parte de baixo, né? Então, fica bonito também. Funtos preparados. Agora eu vou dar uma secadinha para a gente poder lixar a peça. Na base inferior, eu vou fazer o envelhecimento. É essa base que fica embaixo do relógio. Para o envelhecimento, eu vou trabalhar com dois gels. Vou trabalhar o gel vermelho-granada e o vermelho-málaga. Tá? Então, são dois tons de gel. Gel envelhecedor, tá? A gente coloca na bonejinha um pouquinho de cada um deles. E vamos mesclar na aplicação. Com o pincel de sarcas duras, eu puxo aqui o meu gel vermelho-granada e vou aplicar sempre na mesma direção. Pode ser em movimento de vai e vem, mas sempre na mesma direção. E aí, agora, eu posso pegar um pouquinho do málaga e mesclar sobre ele. A gente vai ter uma leve nuance mais escura. A gente vai ter uma leve nuance mais escura. A base inferior do relógio, no envelhecimento dela. Agora, a base superior, que é onde toda a mágica acontece. Eu vou iniciar aqui com a tinta sombra queimada. Posteriormente, eu vou trabalhar com o nosso diluente sólido, que é uma sere incolor. E vou, sobre ele, aplicar o geado. Tá? Então, dessa maneira, eu vou criar um provençal. Vamos lá? Tinta sombra queimada. Pincelzinho de sarcas duras ou pincel de sarcas macias. Fica até o que o télio aí. Aqui, nesse caso, por exemplo, a marquinha do pincel não vai interferir, porque a gente vai ter uma outra tinta sobreposta a essa. Vou cobrir toda a superfície. Observem que a aplicação da goma-laca embaixo me possibilita uma cobertura muito rápida da cor escura por cima. Porque, como eu disse anteriormente, ela proporciona já um pouco da cobertura, né? Tem um porcento de cor aqui pra você subir a cor escura. Bem rapidinho. A gente vai aplicar o caminho toda a peça. Vou puxar pra fora pra não acondelar. Lembrando que a gente sempre estica no mesmo sentido, porque a gente tem uma pintura perfeita. Mesmo sendo com o pincel de sarcas duras, eu volto ajeitando tudo. Agora, já sequei a nossa peça, eu vou aplicar a cera em alguns pontos, onde eu vou querer desgastar, com uma malha de camiseta. Não pode ser tecido que sorte muito papel, tá? A gente vai aplicando aqui, ó, uma cera. Onde vocês veem esse brilho, é onde vai haver o desgaste. Vamos aplicando em toda a área. Passar aqui na borda, porque eu quero desgastar essa borda também. E agora, vamos aplicar sobre essa cera, não precisa secar, nada. Nós vamos aplicar a tinta PVA na cor geada. Poderia ser branco, mineral, bege antigo, qualquer tonalidade clara, né? Que eu optei pelo geada. Posso aplicar essa tinta de pincel, de rolinho, fica a sua escolha. Eu gosto de aplicar de pincel, porque eu controlo a intensidade e aplico uma delgão só. Vamos aplicar sobre toda a superfície. Pode ficar um pouquinho falhado, não tem problema. Cabe na técnica, fica perfeito. Carrega um pouquinho mais o pincel e leva bem a tinta. Nessa etapa, eu preciso aguardar a secagem. Eu não posso acelerar com o secador. Vocês aguardem a secagem ou acelera com o vento frio. Agora, com a nossa peça seca, eu vou ripar e desgastar. Com a ajuda de uma régua, nós vamos medir aqui as distâncias. Esse meu disco tem 25 centímetros de diâmetro. Então, nós vamos fazer as divisões de cinco e cinco centímetros. Cinco, aqui dez, quinze. Onde houver esses riscos, serão as nossas ripas, tá? Vou fazer meio a olho mesmo. A gente puxa aqui, ó. Faz o risquinho até o final. Faz até o final, então, nós vamos ter cinco ripas nesse relógio. E com a ajuda de um estilete, a gente vai sempre puxar um pouquinho só a lâmina, fixar o estilete. E vamos trabalhar com ele só a ponta deitada na peça, tá? Então, a gente vai pegar aqui a régua, fixa bem, joga todo o seu peso na régua, distância de um centímetro da ponta pra navegar o dedo. E a gente vem aqui e desgasta a madeira. A gente já tem uma profundidade aqui nessa madeira. Uma outra rima. A gente tá desgastando, a gente não tá cortando. Observa o movimento do estilete. Se eu trabalhar com ele deitado aqui, eu tô cortando. Ao contrário, eu tô raspando. Eu tô apontando aqui a minha madeira. Pode puxar umas duas ou três vezes. A última rima. Eu tô fazendo realmente um desgaste. Tô empalhando aqui a minha madeira. Aqui, ó. Tô com ela toda desgastada já. Com a ajuda da lixinha, gramatura 320, 220. Eu preciso de uma lixa um pouquinho mais grossa. Eu vou começar o desgaste. Eu vou bem privadar. Bom, depois de ter feito todo o desgaste da nossa peça, nós vamos trabalhar já com o molde do relógio. Aqui eu vou trabalhar com o molde em provençal. Desculpe. Em albanismo romano. Diferente da peça original, que eu trabalhei com colagem de números, eu vou mostrar aqui uma outra possibilidade pra vocês, que é a numeração através do estêncil. Então, nós vamos marcar o centro pelo furo do estêncil. O estêncil tem um furinho, olha. Ele tem um furinho aqui, eu vou encontrar ele com o furo do meu, da minha plaquinha. Tá? Então, nós vamos trabalhar nessa etapa aqui com a tinta PVA marrom. E um pincel pituado. Sequinho sempre. Um pouquinho da tinta PVA marrom. Eu vou aplicar somente os números e essa flor de lis. Eu não vou usar essa borda, porque eu vou eliminar essa borda aplicando a textura depois com o outro estêncil. Nós vamos fazer batidinhas, porque eu quero o número bem chapado. Posso trabalhar circulando, posso, mas eu vou fazer batidinhas, porque eu quero ele bem chapadinho. Se você não se sentir seguro em bater o seu estêncil aqui e não manchar a outra borda, você pode colocar uma fita crepe. Vou aplicar aqui a tinta. Eu vou levantar pra vocês verem com o cabelo e tóquinha, tá? O próximo passo aqui já é aplicarmos a textura. Ou a minha chapa de estêncil de arabesco, que já está com o estêncil fixe seco. Ele vai permitir que eu fixe o meu estêncil aqui e que não vaze a massa por baixo do estêncil. Vou marcar o centro também, sobrepondo tudo. Vou fixá-lo bem. Agora nós vamos trabalhar com a textura light color branca, com o auxílio de uma espátula de metal ou de plástico que você tiver na sua casa. E vamos trabalhar somente nessa área rendada do estêncil. Todo o meio não será utilizado. Com as costas da espátula, eu vou pegando a textura e vou aplicando sobre o meu estêncil. Aplica e levanta a espátula gradualmente. Não pode levantá-la de uma vez. Apesar do estêncil fixe, com esse movimento eu ainda posso puxá-lo, né? A espátula pode levantar o estêncil. Porque essa cola que a gente aplicou, o estêncil fixe, ela é uma colinha temporária. Ela é uma colinha fraca, mas que ao que se propõe ela trabalha muito bem. Ela fixa o meu estêncil, não permitindo que o que eu esteja aplicando sobre ele, vaze por baixo. Ouve um barulhinho aí da textura? Ela é light porque ela é arenosa, ela tem essa areinha que faz esse barulhinho. Então ela dá um aspecto de ruguinha mesmo. Ela fica bem grossinha quando a gente tira. E essa massa também pode ser acelerada ao secador, tá? Ela seca bem de peça ao secador. Diferente da massa de modelagem, essa eu posso acelerar. Então, essa massa, ela vai dar uma margem à numeração do meu relógio. Ela vai ser um charme a mais ali em toda a borda do meu relógio. A espátula é picada. O que sobrou na espátula a gente guarda. Após o uso, é importante fechar essa massa imediatamente. Porque como eu disse, a secagem dela é bem rápida. Então, dentro do frasco, ela também vai secar de pressa. Nós vamos posicionar o dedo numa parte do estêncil, fixar o dedo aqui. E com a outra mão, a gente vai puxando devagarinho o estêncil. Olha o barulho da colinha. Aqui a gente tem toda a parte superior do meu relógio aqui pronta. Uma outra proposta diferente da que eu apresento pra vocês ali no mostruário. Eu vou secar pra gente começar o passo final, que é a decoração com fita. E, no caso aqui, eu vou trabalhar um gripe. E a colagem. Com a colinha seca, eu venho com a tesourinha aqui e corto o finalzinho da minha renda. Vamos virar a placa. Olha que lindo. Olha o contraste que ela dá sobre o fundo já na envelhecida. Eu venho com a mesma cola de silicone e faço semicírculos aqui no fundo. E vou fixar essa placa sobre a outra. Toma só o cuidado de encontrar o furo e manter os riscos, né? A gente sempre encontrando os riscos, tanto da placa interior, como dessa superior. Nós vamos pressionar. Guardar o tempinho dela de secagem, que deve ser aqui uns 5 minutinhos todos, porque a gente usou muita cola. Enquanto ela seca, nós vamos fazer a decoração superior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a nossa dica de hoje, a apresentação de duas ideias de relógio para vocês com a mesma utilização de produtos, como você consegue trazer duas ideias para a utilização aí na sua casa. E fica ligadinho que logo, logo tem novas dicas para vocês, se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, deixe que em breve a gente responde para vocês. Muito obrigada. TV Trupolis, pintando o mundo com você.